E o barquinho não vamos jogar sério agora para poder ganhar fora A mulher chegou aqui, me assustou, cai aqui no quarto, está aqui Já derrubei um otário Já derrubei, já derrubei aqui um fanfarrão Espera aí, mano Agora eu estou parecendo um streamer de verdade Mas na verdade é só streamer de verdade, né? Tem cara lá no final Quer ir lá? Nossa, tem cara na cara e eu vou lá Pelo que eu estou com arma sem mira, mano, fica a foto de mim Nossa, arma pinou tudo Sei lá, não se deu Que não vai ficar morto Tem uma caixa de munição aqui embaixo, mano É um cara aqui no caminhão, deixa comigo esse aqui Cadê esse cara? Ele entrou dentro da casa Eu caí Ah não, velho Meu boneco não pula a janela Que mostra Cadê esse cara? Pegou Acho que eu chegue nele Essa caixa tem que me Arrela E muito botar Não acho que não vai ficar girar E aí Calma Carma olo Onde Eu acho que está a cheia de cara lá naquela outra casa, aí tá bom, faz morrer. E aí? 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 Vocês mataram ele? Matou, matou, matou. Nossa, velho, eu tentei matar o bicho no ar ainda, velho, escurei o colégio de bicho. Já tem nada. Matei, matei ele. Pô. Eu dei uma forma de cara que matou. Olha só a movimentação, eu to desgando as balas do cara todo. Mentira. Ih! Olha, sabe, eu to burrindo, velho. Pô, tá o cara aqui. É aqui. É aqui. É, eu tomei. Calma, eu tomei. Calma, Tadão. Ah, eu tomei uma snipada. Lá de cima. Ei, será que dá pra cair no lodos? Vamos pegar lá no globalt lá, vai. Eu acho que tem cara esse monte de sua casa aqui. Tô me cuidando. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Ah, mano. Fica aqui. Ai, cara. Fica aqui. Quebrei ele. Errei o rosto de casa. Ah, não. Fica aqui. Ele é aqui. Ele é aqui. Passa a visão aí que eu to levantando aqui, ó. Casual. Fica aqui. Fica aqui. Não. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Estou aqui no time, mano. Vamos ver se melhorava. Até que melhorou. Mas depois já comecei a cair também. Estourei ele todinho. Matei um. Tá pra nada, tá pra nada, tá pra nada. Joga o gás por aqui, levantando o cara. Aqui ó. Vai fazer o que, vai subir? Vão subir pô, vai tomar maçã todo mundo. Bora subir pulando, é, subir pulando pra ver se tem alguém. Tem gente aqui. Acabou de cair um em cima do teto. Cai o outro. O outro já tá praticamente deitado. Muito obrigado! Era tudo lindo aqui. Foi tudo lindo! Era embaixada! Foi tudo lindo! É um estoque! Pegou a loja de uma alílota! Associei! Não tem o que é que é que é que é em casa! Opa, tem cara bem! Que é o cara bem ali. Olha que é que é um estoque! Isso é um estoque! Tá caindo aqui onde nós estávamos Ó, tem gente em cima Tá em cima Embaixo, 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 embaixo Ai, eu vi que eu ganhei isso Que medo que é esse? Ele tá em cima aí? Ó Nossa, tem cara a costa Quatro que eu morri Não, eu morri, eu morri Acabou isso O outro tá lá na escada, pô, mirando Ele correu Boa, ele ficou muito mirado Eu vi Vai Ó a máscara aí no chão Tem outro caindo lá Eu matei Vamos subindo pra aqui Vamos lá junto com o Zilu, vamos lá junto com o Zilu Eu matei o cara, eu tô com o Zilu Ó, deu um negocinho no céu, mano Pra não ficar com esse negócio No mapa Só pega, mano Eu fiz um bug Ó, PQD 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 de cara lá Esse quer ir lá? PQD de cara lá Ok Oxe, ó, o cara subiu na escada ali Boa O cara tá ali pra frente do time dele Olha que que também no McTenho O CENTRO Uh Deita aí um Ah, véi meu deus Você tá de novo, tá Que tolo eu cheio Vai deitar É boa pra cês Matei outro Matei os dois Sério, eu matei os dois Fui eu, que meu amigo Fui eu e um Fui eu aqui embaixo tem um cara bem ali ó naquela pedra lá tem dois ó ele tá apertando caiu um lá o seu socorro o outro cara quer dizer eu tenho um monte de cara ali embaixo eu peguei ele o pessoal ó tá pô os caras tá focando em nós total a câmera tão delicando todo mundo e já praticamente deitei um ali a não minha bala acabou a nossa vez que a bola não tivesse acabado eu te levando tá louco Cuidado E aí 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 revivi essa aqui eu vou acabar sendo médio você vai ver só ele está vindo ele está vindo bem e aí e eu acho que eles vão se voando E aí e aí é fala ele também na frente ele vai tentar pegar a nossa metade a gente o 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